É impressionante o trabalho que a Oral-Sim tem feito aqui na cidade de Setãozinho porque afinal de contas Oral-Sim é uma demonstração de que implante dentário não é só para pessoas ricas, qualquer pessoa que tiver uma necessidade pode procurar a Oral-Sim. Doutora Michele, vai falar aqui com a gente. Michele, obrigado por nos atender, nos fale um pouco sobre Oral-Sim. Exatamente, é muito importante essa questão que geralmente as pessoas elas vêm aí com duas queixas, né? Tenho medo ou não tenho dinheiro, né? Para colocar implante, geralmente ela quer pôr uma dentadura, uma ponte móvel por uma dessas duas situações, né? E essa questão financeira ela é extremamente importante a gente precisa olhar para essa situação e a Oral-Sim ela vem aí com uma proposta, né? De viabilizar realmente a questão dos custos, né? Para que esse paciente que ele consiga assim realizar esse implante tanto na questão dos valores e a questão das formas de pagamento E assim, a Oral-Sim, um diferencial dela é o atendimento e os bons materiais, né? Nós não somos uma clínica popular mas nós conseguimos trabalhar com os melhores materiais e com essas formas de pagamento e valores aí bem acessíveis, né? Então, aquela pessoa que às vezes está nessa questão aí da parte financeira venha conhecer a clínica, venha fazer a sua avaliação que eu tenho certeza que aqui é uma objeção que o paciente não vai encontrar Por que a diferenciação entre uma dentadura e um implante? Por que eu devo fazer um implante e não fazer a dentadura? O que diferencia na minha boca? Então, né? O paciente que usa a dentadura antigamente aí o implante ele era muito inviável financeiramente era uma técnica aí muito nova, né? A dentadura ela não traz um conforto, né? Tanto mastigatório, um conforto de fala Então, assim, é uma pessoa que vai ter uma alimentação deficiente ela não vai sentir o sabor, o gosto dos alimentos não vai triturar bem esses alimentos então é uma pessoa que não nutre bem aí o seu corpo, né? E a presença de uma dentadura em boca quando a gente pensa ali nem a longo prazo mas às vezes até mesmo a médio prazo a presença dela leva a pessoa a ir perdendo osso Então, a estrutura óssea dessa pessoa está sendo ali diretamente prejudicada ela vem perdendo, perdendo osso Com o passar do tempo, a dentadura não para a dentadura fica solta na boca porque não tem estrutura pra ela se segurar e às vezes chega um momento que eu não consigo mais colocar o implante, né? Então, o implante ele é ali libertador, né? Tanto na mastigação, na estética, na segurança no conforto pra esse paciente e pensando em saúde a longo prazo, né? É um tratamento que ele é fixo, ele é definitivo Também a importância do material a ser aplicado porque afinal de contas, eu vou colocar na minha boca algo que vai, abre aspas, ficar eternamente, né? Exatamente, né? Então, assim, uma coisa que aqui na clínica nós não abrimos mão é do bom material que nós vamos usar na boca do nosso paciente, né? Porque é uma clínica que a gente trabalha aí com 80%, 85% indicação Então, não é o importante só esse primeiro momento, né? O importante é meu paciente feliz, satisfeito lá na rua me indicando Então, essa questão do bom material nós não abrimos mão aqui na clínica, né? Eu preciso pensar nesse bom material quando eu penso em longevidade desse tratamento Pra manter contato com a clínica, como faz? Então, nós trabalhamos aqui com horários agendados, né? Mas, assim, nada impede de você Eu tô passando aqui pela avenida aqui na Antônio Pascoal, né? 585 Tô passando aqui pela avenida Quero passar ali pra conhecer a clínica Vem, né? Pode passar por aqui A gente tem um estacionamento bem amplo aqui do lado Bem fácil de estacionar Passa, tá ali com horário disponível No momento mesmo, nós já vamos avaliar, né? E, pelos telefones 3946 2525, né? Só telefonar Agendar uma avaliação, né? Conversar com as meninas A nossa avaliação, ela é gratuita A gente realiza aí a parte de panorâmica De raio-x Pra gente ver questão óssea E poder planejar aí o caso com mais segurança Michelle, obrigado Obrigada, Jota Eu aguardo todos vocês aqui Pra gente planejar e transformar aí seu sorriso Sorria mais com Oralcim